E agora nós vamos dar uma volta de helicóptero, bora lá com a gente? Vamos dar uma volta por cima das cataratas do Iguaçu, bora, vamos lá! Antes da gente ir pelas trilhas até as cataratas, nós vamos agora fazer um voo sobre elas, vamos de helicóptero. Você vai aguardar a sua vez para você poder entrar no helicóptero, né? Então, arzinho condicionado, tudo tranquilo, e você fica de boa aqui, olha. E lá um pouco de vals, bora lá! Tchau! 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 E aí, com emoção ou sem emoção? Com emoção, é claro, né? Fazendo gol, padronando, gol de helicóptero, tem que ser com emoção! A PR, quanto custa para você andar de helicóptero aqui? São R$ 430,00, tá gente? R$ 430,00 para você poder fazer um voo de 10 minutos com o helicóptero, tá bom? E agora, nós vamos mesmo é pegar as trilhas no sol quente e descer até lá na garganta! E aqui estamos, pessoal! No Parque Nacional do Iguaçu, patrimônio natural da humanidade desde 1939! E como vocês podem observar, olha só, é uma mega estrutura, gente! Se a pessoa falar assim, ah, vou nas cataratas, ah, é, vou chegar lá e entrar! Não, é uma mega estrutura que tem aqui, tá? Especialmente para atender todos os turistas do mundo todo, obviamente, né? Então, assim, é uma estrutura gigantesca mesmo, onde você encontra, assim, vários produtos, tá? E é super adaptado para várias pessoas, tá bom? Aqui tem um espelho d'água, né? Um enorme espelho d'água, tá vendo, olha? E aí, colorido... É, ali tem onde ficam os carros, né? Taxi, Uber, as vans... E aqui, olha, é uma entrada, olha, bem-vindo às cataratas do Iguaçu! Uma das sete maravilhas da natureza, uma das sete maravilhas do mundo! Parque Nacional do Iguaçu! Gente, então, olha, assim, é enorme aqui, tá? Você vai vir para cá e chegando aqui, você vai deixar o seu carro no estacionamento, tá bom? Aí você vai vir para cá, olha, onde você vai embarcar no ônibus, né? E aí você vai até as quedas d'águas, né? Lembrando, gente, que daqui até as quedas d'águas é chãozinho, viu? É chãozinho, vai andar bastante, você vai andar bastante de ônibus com esses ônibus de dois andares aí, tá? E aqui nós já estamos no estacionamento das cataratas. Olha, a gente fez tudo pela internet, tá, gente? A gente resolveu tudo pela internet, vai ficar mais fácil. Então você pode vir também e fazer a sua reserva também pela internet. Chega aqui, você vai ter acesso ao estacionamento. Aí você vai pegar um ônibus ali e bora para as cataratas. E aqui, olha, onde você tem o ônibus, né? Você pega, você toma o ônibus aqui, bora lá, para a gente fazer o nosso passeio, então, a visita às cataratas. E enquanto você vai num ônibus até as cataratas, você pode ir admirando essas lindas imagens, né? Olha só que paisagem bonita. E aqui você tem essa trilha, que você vai caminhando até chegar ali nas cataratas. Então, bora lá, acompanha a gente aí nessa trilha até as cataratas. Gente, nós estamos vindo aqui, olha, é num sábado, tá? E um sol muito, mas muito quente mesmo. Então, traga água, se hidrate, tá bom? Para que você possa fazer essa trilha bem tranquila aí, tá? Aí, bora lá. Olha só, você vai fazendo as suas trilhas e vai observando essas vistas maravilhosas. Olha, uma dica para vocês aí. Se for vir na parte da tarde, gente, de verdade, é muito, muito quente mesmo, tá? Então, assim, traga água e traga também o protetor solar, tá? Porque, de verdade, é um calorão danado. Nós estamos, como disse para você, numa sexta-feira, num sábado, né? Uma tarde de sábado, três horas da tarde, tá? Quinze horas, no caso. Mas é muito, muito quente, muito quente mesmo. E aqui tem um mirante, olha, para que você possa ir ali e fazer sua foto, olha. E conforme você vai andando pelas trilhas, né? Você vai contemplando várias vistas, né? De várias cachoeiras que você encontra aqui nas cataratas. Ah, não vai aguentar não, hein? Olha aí, ó. Ela veio e aí ela trouxe o quê? Aí, eu fiz isso aí, tem que levar tênis. Tem que puxar as nossas pintadas. É, o que aconteceu? Agora, olha lá, cortou tudo o pezinho dela. Vai aguentar? Vai dar conta? Vai dar conta, vai pedir água, vai pedir leite. Vai pedir leite? Tem chão ainda, pia. Olha lá, tem chão. Olha a escadinha, bora lá. Vai chegar hoje, não. Ah, não vai chegar hoje, não. É, gente. Ó, ó, eu não queria desanimar vocês, não. Mas só para lembrar que tudo que vai, volta, tá? Ou seja, é um quilômetro e meio para ir e depois um quilômetro e meio para voltar. Ah, não, tem que incentivar. Tá certo, tá certo, Marcelo. Tem que incentivar. Lá tem o elevador. Vamos embora. Como eu disse para vocês, vocês vão andando, né, nas trilhas e aí vai surgindo esses pontos de vistas, né, que são lindos, olha. Como esse aqui, por exemplo. Aí você já muda também a sua vista, né. Como você pode ver aqui, olha. Esse ponto. Olha aqui. Como também você tem acesso a esse outro ponto ali, olha. Onde nós vamos chegar. Ali, nós vamos andar por lá. Naquele, naquela neblina toda lá. E aí, você está preparado? Você está preparada? Bora lá? Então vamos. Olha aí, gente, de verdade. É muito quente. É muito quente mesmo. Olha, estou derretendo. Estou derretendo. Muito calor. Na par da tarde, é muito quente. E nós estamos quase no ponto alto da nossa... Do nosso passeio. Na verdade, é o ponto mais baixo aqui das cataratas, né. Onde a gente vai chegar bem dentro lá mesmo. Só que é o ponto mais alto, que é o mais... O mais esperado por todos, né. Está bonito. Eita. Bonito, Tati. Você gostou? Eu gostei. Olha aí, gente. Que legal. São várias quedas d'água. E realmente é algo assim, bem impressionante. Muito bonito mesmo. Está aí. Muito quente. Muito quente. Muito quente. Olha. É lá que nós vamos. Está vendo lá? Lá. Lá. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Dar um zoom aqui para vocês. Olha. Lá. Lá. Lá garganta que nós vamos agora. Lá vem dicas para vocês aí, tá, gente. Mais uma vez. Olha. Então, vamos lá. Recapitulando. Vai vir para cá. Venha de tênis. E venha preparado. Venha preparada para fazer caminhada, tá. Porque a trilha é assim, com bastante degraus, tá. Tem escadas. Você vai ter que descer. Depois vai ter que subir, tá. E é um quilômetro e meio. Então, você tem que vir um quilômetro e meio. Depois tem que voltar um quilômetro e meio. Traga água. Uma outra dica é... Tem até então. Eu encontrei um lugar só que é uma conveniência. Que tem dentro do parque mesmo aqui. E você pode ir lá e comprar algumas bebidas, tá. Mas aí, por exemplo, eu... Eu quero ir ao banheiro, por exemplo. Já tem um tempinho. E não tem como. Então, seria legal você já ir ao banheiro antes de você ter acesso ao parque, tá. Se você tiver vontade de ir ao banheiro, por exemplo. Porque depois que você teve acesso, provavelmente você vai ter muitas dificuldades de encontrar um banheiro para que você possa fazer o número um, por exemplo. Ai, Jesus amado, tô apertado aqui. Quem tem criança? Quem tem criança? Eu acho que é difícil. Criança. Se for criança pequena, de colo, realmente não dá para trazer, tá, gente. Muito degravo. Você vai ter que... Ficar no colo. Cansar. É, né, Tati? Ficar no colo não é fácil, né. Não. Trazer criança de colo. Com carrinho também é muito degrau. Com carrinho de bebê também não dá, tá. Então, assim, realmente não compensa, tá. É sofrer bastante. O sofrimento que quando está sozinho, assim, você andando, ainda vai. Mas você com carrinho ou com uma criança realmente é um sofrimento desnecessário, tá. Olha só que coisa linda, gente. Vou falar um pouquinho mais alto aqui por conta da queda d'água, né. E aí, às vezes, você não consegue ouvir. Mas olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa. E aí, me diga. Você já veio aqui em Foz do Iguaçu? Você já veio aqui conhecer uma das sete maravilhas do mundo? Já veio conhecer as cataratas do Iguaçu? Pois é, nós estamos aqui e observe que aqui vem essa nuvenzinha de água. Fica bem mais fresco aqui, tá, gente. É bem quente, muito quente mesmo. Mas aqui, olha, você tem essas nuvenzinhas, né, com água aí. E acaba ficando um pouco mais fresco. Dá uma sensação de frescor, né. Mas o sol vai queimar do mesmo jeito. Então você precisa vir com um protetor solar, tá, gente. E tem muita gente aqui, olha aí. Olha só a altura que nós estamos aqui. Não parece, mas é bem alto, tá. Ah, uma outra dica pra vocês. Quando vocês forem vir aqui nas cataratas, também tem essa questão que vocês vão ter que dividir o espaço com as pessoas que estão por aqui. Aí você tem que esperar alguém passar pra você fazer a sua foto. Aí você faz a sua foto, espera alguém passar. E assim vai. Mas olha, é tudo muito bonito e tudo muito bacana. E quando você chega aqui, é bem frescor. Dá a sensação de que está mais gostoso, mais fresco, né. Mas o sol continua queimando, tá, gente. E aí, já veio pra cá? Mózio Iguaçu? Ah, e deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha. Não sei se vocês vão conseguir ver a bandeira ali da Argentina. Ali é a Argentina. Olha o zoom, olha o zoom, olha o zoom. Olha ali, ó. A bandeira da Argentina, tá vendo? Então ali já é a Argentina, já. Já a Argentina. Olha, pra incentivar um pouco vocês, aqui tem o elevador, tá. Aí você pode vir pelo elevador ou você pode subir também pelo elevador, se você preferir. Ai, se eu soubesse disso antes. E aqui, olha, você tem essa, com a gráfica, tá vendo? Que você tem acesso. E você fica meio que suspenso aqui, tá vendo? Olha, olha. E aqui você vai pegar o elevador, olha. Pra você poder voltar com o elevador, tá, gente? Aí você não precisa voltar toda essa filha novamente a pé, tá? E quando você sobe o elevador, a vista que você tem aqui é essa, olha. A parte de cima. E aqui, onde tem a queda d'água. Olha só que bacana. Ai, meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente. Sanitários. Sanitários. Ai, meu Deus do céu. Pronto, pronto, pronto. É pra lá? É pra lá? Então é pra lá que eu vou. Olha aqui. Onde que fica aqui o sanitário, SPR? Fica aqui quando você sobe pelo elevador. Subiu o elevador, pronto. Você vai encontrar o sanitário. Você vai encontrar o toilet, o WC, o banheiro. Meu Deus do céu, eu quero manter um banheiro. Vai lá. Ai, ai. Ai. Meu Deus amado. É aqui? Ai, longe ainda? É lá longe. Meu Deus do céu. Eu achava que era aqui o banheiro, mas não era. Eu ia subir mais um pouquinho. É o banheiro. É aqui o banheiro. Vamos ver. É a saída. É a saída? Tá escrito toilet. Toilet. Ixi, olha lá. A banheira é lá longe ainda. Meu Deus do céu, eu quero muito ir ao banheiro. É lá em cima o banheiro, gente. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. E o legal é que quando você sai aqui do banheiro, por exemplo, você vai estar aqui. Olha. Quase onde você pega o ônibus. Porque é lá onde você pega o ônibus. Olha, tá vendo? Ou seja, pra você que vai vir pra cá com criança, com carrinho de bebê, só é você vir até esse ponto pelo elevador, tá? Aí você vai descer aqui, vai pegar o elevador, já vai estar ali nas cataratas, tá bom, gente? Tudo com o elevador. Ele não precisa ter aquela trilha, aquele caminhar todo com o seu bebê, com a sua criança, nem nada. Então, ó, você pode sim vir com a sua criança e com o seu carrinho de bebê também aqui nas cataratas. Só é você pegar o elevador. Ah, é muito simples se eu soubesse disso antes. Mas, assim, gostei porque eu já pude mostrar pra vocês aí alguns, algumas coisas, né? Alguns caminhos que você pode ter aqui nas cataratas do Iguaçu. Pá, pá, pá. Robinson. É isso aí. Isso tá bonito demais, Rob. Isso tá acontecendo com você, cara. Diz que a gente é reflexo das cinco pessoas que a gente anda próximo. Ah, é? Eu sou um desses cinco? Você é um ou o outro é um? Então você vai ficar, você vai ficar feio. Por aqui também, ó. Aí, ó. Isso é o outro mais bonito, ó. Isso, ó. Olha os azuis, ó. É, eu tô ficando careca já também. Meu Deus do céu, Jesus amado. Vamos, cara, para com isso. Vamos, vamos, vamos. Sim, cadeirantes também, né, Tati? O que mais, Tati? Falei. É gravidinhas, mamães com criança de colo, né? Criança pequenininha. Isso. É acessível, sim. É acessível, tá? Tem acessibilidade, então. Tem um elevador. Só vocês virem e pronto. Mas, ó, depois tem que andar daqui até lá, porque o ônibus para lá. Mas é pertinho, né? Mas é pertinho, que dá 200 metros. 200 metros. Pertinho, vale a pena. Vale a pena. É show de bola. Gostei. Gostou das cataratas, Tati? Amei, 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 amei. Ai, Deus amado. Bom, e nós vamos mostrar para vocês também, aqui no canal, o hotel que nós estamos ficando. Fica pertinho de tudo, gente. Gente, olha, fica aqui, o hotel fica próximo às cataratas, próximo ao Helio Sul e também o Parque das Aves, que a gente vai conhecer amanhã. Fica tudo muito perto, é tudo do lado. Dá para ir tudo a pé e também é perto do aeroporto. Tudo muito pertinho, dá para ir tudo a pé. Você escolheu bem dessa vez o hotel, né? Ah, maté, pa. Vamos ver se o hotel é bom. Vou mostrar, vou filmar e vou mostrar para vocês aqui, tá? E aqui, olha, onde você vai pegar o ônibus para você voltar, lá para a entrada aqui do parque, ali onde tem os ônibus, tá vendo? Olha, aqui tem vários, vários barzinhos, olha, vários barzinhos, né? Onde você pode tomar a sua água, você pode comprar a sua cerveja, você pode comprar vários presentinhos, lembranças e etc. E também, olha, como vocês podem ver lá do outro lado, tem lanchonetes, tem restaurantes, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês também lá. Ah, a Tati tá ali, ó, tá ali, ó. Tá pegando água para a gente, tá pegando água. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, olha, onde tem um restaurante, que inclusive, você pode sentar nessas barraquinhas aqui, olha, tá? Tendo esta vista maravilhosa para lá, enquanto você pode estar almoçando, por exemplo. Então, olha aí, várias pessoas já estão ali sentadas, né? Tomando a sua água, tem esses sombreiros aqui, olha, né? E aqui, olha, o restaurante, gente, olha aí que legal. Ai, que legal. Bom, a gente pegou, a gente pegou, olha, é fechado, tá vendo? Tá fechado, porque tem ar-condicionado, obviamente, mas agora tá fechado mesmo, olha. Não é hora de almoço mais, né? Agora já é 5 horas da tarde, olha aí para você ver. Mas a vista aqui, que é muito interessante. Olha só que vista mais da hora, gente. Olha só que legal. Enquanto você fica aqui sentado, tomando a sua água, por exemplo. Ah, Pierre, mas eu não vou consumir nada daí do restaurante. Eu posso sentar aqui? Sim, você pode sentar aqui. É o que nós vamos fazer, né? Vamos pegar uma água ali e vamos sentar e vamos ficar um pouquinho aqui. Olha só a vista que você tem. Ah, Pierre, me diga aí quanto custa a água aí dentro do parque. E a água, gente, você paga 6 reais, tá? Para você ter acesso ao parque, 60 reais, tá bom? Aí você paga também o estacionamento, 31 reais do estacionamento de carro, tá? Com certeza de carro até aqui. Aí você paga 31 reais, tá bom? E o elevador, paga quanto? Nada. O elevador já está embutido nos 60 reais que você paga para você ter acesso ao parque aqui, tá? E é isso. E o ônibus também já está tudo incluso com 60 reais, tá, gente? Tudo incluso. Tudo incluso. Ah, beba água, beba muita água. E a chegada aqui, olha, quando você volta do passeio é triunfante. Por quê? Você já chega e já vai passar pela loja. Isso mesmo. Você já chega e aí você passa pela loja aqui, olha. Onde você pode, por exemplo, fazer as suas compras. É, você pode fazer as suas compras aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês aqui da loja, olha só. O que é isso, o baralho azul? Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Esta é a loja, olha aí. Onde você encontra vários bichinhos que você queira levar aqui das caperatas, né? Olha só. Os bichinhos que você pode levar. Olha só. Uma loja muito bonita, inclusive, olha lá. Olha aí, loja muito bonita. E essa loja, quando você desce, você já desce direto nela. Claro, né, gente? Que é para incentivar o turismo, para incentivar aqui, olha, as pessoas a comprarem e levarem as lembrensinhas aqui de Foz do Iguaçu, das cataratas do Iguaçu. E aí, Robson? Está gostando ou não? Super. Hã? Recomendo. Super bom. Recomenda? Maravilhoso. É cansativo, mas faz parte do processo. Vale a pena, né? Vale a pena. É isso aí. Academia Tapaga 2022. Está aí, olha. Olha, se vocês gostaram desse vídeo aqui, não deixem de dar o seu like, se inscrevam aqui no canal e também apertem o sininho para que você possa receber os próximos vídeos, inclusive o hotel que nós estamos ficando, se nós vamos indicar para vocês ou não. E aí? Então, beijo para vocês. Tchau, tchau. Pegar o ônibus. Beijo. Beijo.